A intradermoterapia consiste na aplicação de medicamentos diretamente no local a ser tratado. Vamos saber agora qual a importância disso. Quando tomamos um medicamento vioral, ele percorre um longo caminho. Passa por todo o sistema digestório, é filtrado pelo fígado e circula pelo sistema vascular, atingindo todos os órgãos. Assim, após todas essas etapas, apenas uma pequena parte do medicamento atinge o local desejado. A intradermoterapia é utilizada no combate à celulite, gordura localizada, queda de cabelo, estrias e flacidez da pele. Intradermoterapia e celulite A celulite se apresenta como irregularidades na superfície da pele e é causada basicamente por três fatores. Acúmulo de gordura Fibrose E má circulação em determinadas regiões do corpo. As células de gordura estão distribuídas logo abaixo da pele em conjuntos divididos por traves de tecido. O acúmulo de gordura se dá pela má alimentação e sedentarismo, má circulação sanguínea, muitas vezes causadas por roupas apertadas, o hábito de fumar, entre outros fatores. Essas alterações geram ainda uma resposta do organismo que promove a retração das traves de tecidos, que chamamos de fibrose. O aumento do volume de tecido gorduroso associado à fibrose gera a celulite. Para o tratamento da celulite com intradermoterapia, são aplicados medicamentos de ação lipolítica. A dieta inadequada, sedentarismo e ação hormonal podem levar ao acúmulo de gordura. Às vezes, mesmo as pessoas que mantêm hábitos saudáveis e que aparentemente são magras, não conseguem se livrar das gordurinhas localizadas. Isso acontece porque algumas regiões do corpo têm predisposição a acumular a gordura, que não é consumida pelo organismo. O homem tem a tendência natural a acumular gordura na barriga. Já as mulheres sofrem mais com quadris e culotes, mas também não estão livres da gordurinha abdominal. Para o tratamento de gordura localizada com a técnica de intradermoterapia, são administrados medicamentos que melhoram a circulação. Quando o tratamento é associado à atividade física e dieta, os resultados são potencializados. Com os avanços da medicina, a expectativa de vida aumentou e o ser humano passou a envelhecer mais e mais. Esse processo normal e inevitável acontece para todos, mas não da mesma maneira. A genética, o fumo, a exposição solar e a má alimentação são alguns dos fatores que aceleram o envelhecimento. Com a idade, a pele perde parte de suas fibras colágenas e elásticas, tornando-se flácida, enrugada, sem brilho e maciez. No tratamento, são administradas substâncias que estimulam a produção de colágeno, combatem radicais livres e hidratam a pele. Queda de cabelo Notar que os cabelos estão caindo mais que o normal gera muita preocupação, tanto para homens quanto para mulheres. O cabelo nasce do folículo capilar a uma velocidade de 1 cm por mês. Esse folículo não consegue trabalhar a vida toda e passa por períodos de descanso. Normalmente, cerca de 10% deles estão nesta fase e uma queda de 50 a 100 fios por dia é considerada normal. Uma queda maior que esta pode ser causada por A intradermoterapia promove o aumento da circulação sanguínea na região do couro cabeludo, maior oxigenação e nutrição dos folículos capilares. São necessárias algumas sessões para que haja resultados. O número de sessões e o intervalo entre elas depende de cada caso e serão determinados pelo seu médico. Também podem ser necessárias algumas sessões de manutenção para evitar a progressão da queda. Entre a dermoterapia e estrias Alterações hormonais da puberdade e da gestação, crescimento rápido e mudança brusca de peso são algumas das causas que levam à formação de estrias. Quando a pele estica muito, as fibras de colágeno que se encontram na camada inferior da pele não aguentam e se rompem. As estrias surgem principalmente nas coxas, nádegas, abdômen e dorso do tronco. No começo, elas ficam com um aspecto avermelhado e são chamadas de estrias recentes. Estas são as mais fáceis de tratar. Após um tempo, as estrias passam a ter uma tonalidade esbranquiçada e passam a ser chamadas de estrias antigas. Para estas, o tratamento é mais demorado e difícil. A intradermoterapia também é muito utilizada no tratamento de estrias. Uma combinação de medicamentos promove a irrigação no local da aplicação. A intradermoterapia é um procedimento médico. A combinação de substâncias será determinada pelo seu médico conforme cada caso. O procedimento é realizado através de múltiplas microinjeções diretamente no local a ser tratado. O paciente pode retornar às suas atividades diárias logo após as aplicações. Neste período, pode ocorrer vermelhidão e inchaço local, ambos de duração passageira. Durante este período, a exposição solar deve ser evitada. São necessárias algumas sessões para que se obtenha melhores resultados. A intradermoterapia não deve ser usada no caso de alergias às substâncias utilizadas, infecções no local da aplicação, ingestantes ou mulheres que estejam amamentando. Pergunte ao seu médico sobre este tratamento. Pergunte ao seu médico.